Fala galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Estamos aí para mais uma super dica. Mas galera, antes de mais nada, gostaria de pedir para vocês curtirem esse vídeo, porque é muito importante que vocês curtam esse vídeo, se resolvem o pronúnio de vocês, é claro. Porque quando você curte o YouTube, entende que vocês estão gostando e que esse vídeo deve ser mostrado para outras pessoas. Então galera, curtam esse vídeo, deixem seu comentário, tá? É muito importante que você também deixe seu comentário e se inscrevam no canal, porque eu sei que esse vídeo de hoje, essa dica que eu vou dar para vocês hoje, está quebrando em muita cabeça, em cabeça de muita gente, esse probleminha, entendeu? Inclusive eu tive esse problema e fiquei tentando resolver há um bom tempo. Então, vamos lá para o vídeo. Galera, o que é o vídeo de hoje? O vídeo de hoje eu vou ensinar a resolver aquele probleminha chato que dá no aplicativo do Banco Panamericano, o Banco Pan, né? Que a gente vai lá, acessa o aplicativo e ele fala que não foi possível ler nossos dados, dar esse erro, né? Fica aquele erro lá, que não conseguiu mostrar os nossos dados, nossas informações, né? Então o que vocês vão fazer? Ó, a primeira coisa que vocês vão fazer aqui é acessar o aplicativo do Banco Panamericano. Certo? Estou aqui no aplicativo do Banco Panamericano, né? Coloquei as minhas informações e pá. Depois que eu fiz o login, apareceu esse erro aí, ó. Ops! Tivemos um problema para carregar seus dados. Aí você tenta de várias formas, você liga lá no banco, né? Eles tentam, também não conseguem. E você de nenhuma forma consegue resolver esse problema. E esse problema aí, ele persiste, né? Você desinstala, instala e continua a mesma coisa aí. Então o que vocês devem fazer? Bora lá! Vocês, gente, vocês vão, primeiramente, né? A primeira coisa que vocês vão ter que fazer aqui é fechar o aplicativo, sair do aplicativo. E vocês podem ver aqui que a gente vai vir aqui no botão ajustes, ó. Você vai vir aqui, no caso, ajustes ou configuração, né? Vocês vão vir ali em ajustes ou configuração, vai depender do teu celular. E geralmente vai ter uma engrenagemzinha aí no Android. Depois que vocês vieram aqui em ajustes ou configuração, vocês vão procurar essa aba geral. Ou então, a aba que tem aqui, aplicativos. Vocês vão clicar aí em aplicativos, certo? Vocês vão clicar em aplicativos e vão procurar o ícone aí do Banco Pan. Você pode ver aqui que esse é o ícone do Banco Pan. Onde vocês devem clicar. E após vocês clicarem, vocês vão cair nessa tela aqui, tá? Que é a tela do Banco Pan, né? Aí você tem a opção de desinstalar, mas não precisa. Forçar a interrupção e armazenamento dados, permissões, certo? E o que vocês vão fazer? Depois que vocês tiverem essa tela, vocês irão clicar em armazenamento. Vocês podem ver que a gente já está em armazenamento, certo? E temos duas opções aqui. A primeira opção, que seria a opção apagar caixa. E a segunda opção, apagar dados. Conforme vocês verão no vídeo, nós apagaremos as duas opções. Apagar caixa e apagar dados. Ele vai perguntar se a gente quer apagar os dados. Nós vamos apagar. E ele vai vir fazer de novo aqui, recalcular o tamanho. Beleza, era isso que você precisava fazer aí, nessa parte aqui. Então, você vai fechar, né? Aqui, você vai seguir em frente. Conforme vocês vão ver aí no vídeo que eu fiz para você, resolvendo esse problema. E voltarão lá para o aplicativo do Banco Pan. Então, abrimos agora aqui o aplicativo do Banco Pan. Aí, eles vão precisar configurar aí, no caso... No caso, eles vão fazer umas configurações. Eles vão pedir a senha do seu cartão. Eles vão mandar um código aí, via SMS, para o seu celular. Você pode ver que ele já mandou aqui em cima. Ele mandou, certo? Para a gente poder fazer essa configuração. Por quê? Porque quando nós fomos lá em apagar dados, apagar caixa, a gente zerou o aplicativo e todos os riscos que aquele aplicativo poderia ter no nosso celular. Porque não teria outra forma. Então, zeramos esse erro. E ele vai fazer uma nova configuração do aplicativo no nosso celular. E eles mandam uma mensagem para você aqui, certo? O número que está cadastrado lá, nas configurações lá deles, no banco de dados deles que você cadastrou. E eles vão mandar para você esse SMS. Aí, beleza. Você vai inserir o SMS e vai acessar o aplicativo. Aí, quando você vai tentar acessar o aplicativo, você pode ver aqui que você já está dentro do aplicativo. O aplicativo abre normalmente. Entendeu? Você consegue voltar a acessar o seu aplicativo. Entendeu, gente? Então, é uma solução bem fácil. É uma solução rápida. Eu não encontrei nenhuma outra forma sem apagar os dados do aplicativo do meu celular. Eu tive que apagar os dados, entendeu? As informações que tinham, para assim poder corrigir esse bug aí que muita gente está enfrentando. Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês também tenham resolvido o problema no celular de vocês. E se você gostou, deixa aí o seu comentário. Não se esqueça de curtir. Compartilhe também. Não esqueça, gente. Curta esse vídeo, por favor. Porque é curtir o vídeo que você me ajuda. Eu faço o vídeo trazendo uma solução para você. E se solucionar, eu só preciso que você deixe o seu curtir. Se não quiser nem se inscrever no canal, beleza. Seria legal. Mas se você não quiser, eu não posso te obrigar a se inscrever no meu canal. Mas, galera, deixa a tua curtida. Deixa aí o teu like. Para mim, preciso muito do teu like nesse vídeo. Então, espero que eu tenha ajudado todos vocês. Espero que tenha dado tudo certo. E que vocês consigam ir acessar o aplicativo de vocês. Mas, tenho certeza que 99% das pessoas conseguirão acessar o aplicativo novamente e corrigir esse bug. Depois que fizer essas operações. Então, gente. Muito obrigado pela atenção. E até o próximo vídeo.